Uma competição amistosa. E agora, com todos os aplausos, entra a Julia Steingruber, da Suíça. Olha, é interessante que ela vai iniciar numa prova onde não é a especialidade dela, hein? Belo voo ali pra Barra Alta. Um paque lindíssimo pra baixo, muito alto. Aí, um giro de sola, voo com meia-volta pra Barra Alta. Um giro com uma pirueta, um guíngue. Vai se saindo muito bem a ginasta da Suíça, até agora não errou nada. Olha, e mais um exercício de voo na Barra Alta, o Markelovi. Série grande, difícil e cravada. Muito bem. Aí, a apresentação da Julia Steingruber.